A abordagem de rotina aqui no Barracão pela Polícia Rodoviária Federal com a equipe de plantão aqui da 520 e Operação Otefron. Cidadão paraguaio, viajando neste Bora com placas da Argentina, dizendo que iria passar férias em Cascavel. A história não nos convenceu, excesso de nervosismo, já encontramos alguns indícios de fundo falso no veículo. Primeiramente, atrás do banco traseiro, depois no assoalho da parte da frente do veículo, também uma chapa de metal aqui, deixa eu iluminar, uma chapa de metal, painel e por último aqui o para-choque e também as laterais aqui do porta-malas. Também tem alguns tabletes aqui. Ainda vamos verificar se tem mais algum fundo falso. PRF. Foz do Iguaçu. O que você pode verificar se tem mais algum fundo falso? O que você pode verificar se tem mais algum fundo falso, entre eles e meus cidades com a acção. Ainda vamos verificar se tem mais um fundo falso.